Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Brawl Stars no canal E rapaziada, finalmente chegou a nova temporada do Brawl Pass, a Força Stars Bom, essa temporada aqui tá bem bonita, o novo Brawler também tá bem fera Vou testar aqui também com vocês e passar umas dicas pra vocês não fazerem cagada, mano Mas enfim, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Brawl Stars, notícias, novidades, tudo em primeira mão Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo, mas bora lá pro que interessa Bom rapaziada, o novo Brawler já lançou Eita, 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 sai, 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 sai Nossa, quase eu louco, velho Mas enfim, mano, o novo Brawler já lançou, vocês já podem testar ele, ele está aqui no jogo, mano Ó, você pode testar, velho E vamos testar, né, por que não? Vamos testar aqui E cara, eu achei esse Brawler muito bonito, velho Olha isso, tipo, mano, isso é muito fera, velho Olha, olha o louco, olha o tirão dele, velho Cara, muito bonito, sério, de verdade Eu achei bem legal, achei ele bem forte também Ó, boa, caraca, da hora, velho E o que eu mais curti mesmo foi o alto dele, velho Se liga o alto dele Mano, tipo, não tem, tipo, tempo, tá ligado? Cara, é, mano, pra rapaziada que usar alto, isso vai ser muito roubado, velho Óbvio que a curta distância, velho Então se um Brawler rushar pra cima de você, já sabe Vamos ver se quebra aqui sem Star Power Não, sem Star Power não quebra, mas enfim Dá mais vida e também mais dano, cara Então é bem legal Eu curti demais esse Brawler, de verdade, mano Um Brawler bem, será que ele consegue ricochetizar duas vezes? Pera aí, vamos ver Ó, consegue, caraca, que da hora, velho Caraca, da hora, mano Bem brabo esse novo Brawler E cara, o que eu mais curti mesmo É que, sei lá, mano É um Brawler tipo cachorro e... Sei lá, mano Cachorro é legal, velho Ó, que da hora, velho Ô, louco Caraca, mano Muito brabo, velho Muito brabo, muito brabo Enfim, mano Esse é um Brawler muito fera E agora vem a dica pra você não vacilar Como vocês estão vendo Tá aqui, ó Coronel Ruffs É um Brawler suporte Cromático Só que se você for ver aqui, ó Disponível após o patamar 30 da temporada Rapaziada Isso é algo que é muito básico Sério Tipo, é um negócio muito básico Você pode falar Ah, você falou isso aí Mano Eu sei que eu falei isso aqui Mas tem gente Que comete esses erros Quando chega uma nova temporada E abre caixa pra pegar o novo Brawler Ou seja Gasta caixa A toa Pra pegar o novo Brawler Ou seja Tem gente que tá full E gasta o Brawler Caixa pra pegar o novo Brawler Sendo que, mano Você só pode desbloquear ele em caixas Quando você chegar no patamar 30 E também Quando você tiver o Brawl Pass Você só pode pegar ele no 30 Então, mano Essa é uma dica importante pra você E agora passando outra dica Eu vou passar a dica em relação a missões, velho Sempre faça as missões diárias primeiro Sempre Porque as missões diárias Acaba Essas missões sazonais Não Ela dura a temporada toda Então você pode deixar pra fazer depois Mas A missões diárias Você tem que fazer na hora, obviamente Então Esse é meu conselho pra vocês E, mano Vamos estar jogando umas partidinhas aqui Eu vou Outra dica importante também Eu vou utilizar Os criadores de mapas Porque não perde troféu E ajuda bastante Mas Bora lá pras partidas Bom Bora lá Tá tendo o Pique Gema aqui Eu não sei nem qual era a missão, velho Eu não sei nem se era pra ganhar Acho que ia causar dano Mas, enfim Eita, pega Ô, louco Caraca, o cara já tem o Daryl Brabíssimo, velho Oba Oba Caraca, o cara tem o Darylzum brabo, velho Boa Ó Peguei Fia da mãe Fia da mãe Beleza Beleza Toma cuidado com o Darilho Ai, ai, ai Ai, ai Caraca, o Daryl ali, velho Eu não sei qual é a missão Se a missão é causar dano Ou ganhar, velho Mas, enfim, mano O que importa é que a gente tá aqui jogando Oba Ai, não Ai, ai, filha Mano, os caras é muito Zé Matinho, né, velho Os caras é muito Zé Matinho, velho Meu Deus do céu Mas, beleza Vou usar aqui Tentar pegar um pouco Mais longe É, já Caraca, olha o tiro dele É bem da hora, velho Caraca, eu curti o tiro dele Mas, enfim Vou vir aqui pela lateralzinha Porque, né Se não, se eu vou pular lá Os caras vão me matar É cada mapa bizarro Beleza Vou usar o Pipizão Belezura Vou matar esse Cid Nossa, vou matar os dois Vou matar os dois Eu falei que eu ia matar os dois, moleque Tá, mas a gente vai perder Então não vai mudar praticamente nada Nada Mas, beleza Boa 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 Ah, tá tudo com o Daryl A gente vai perder, velho Boa Boa Ai, boa Matei de novo, moleque E agora é mais de boa matar o Brock, cara Porque o Brock tem menos vida Então é mais de boa Vou usar o Pipizão aqui Tomar aquele cuidado básico Quero ver Ai, eu matei de novo Mano, bem da hora O problema é que a gente não vai ganhar isso aqui Mas tá da hora, mano Tá da hora Oba Tomou Tomou um tirozão Cadê quem tá com as gemas? Opa, é o Colt Ai, filha Colt É o Crow, velho Mas, enfim, mano Cara, eu curti bastante essa partida Zoeira pura, velho Será que a gente completou a missão? Qual que é a missão? Eu nem sei qual que é a missão Causar dano, velho Caraca 25 mil só Bora pra mais uma partidinha aqui Bom, rapaziada Bora lá Cara Olha este mapa, velho Meu Deus do céu, mano Os caras vão vir tudo aqui por trás, né Mais de boa Oba 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 Já peguei desprevenido Opa, opa, opa Ai, ai Ai, ai Pega aquele Pegou Ai, ai Opa, ninguém viu, né, amigão Mano, esses mapas de mato é sacanagem, velho Tudo mato, tudo mato é sacanagem Mas de boas é que eu jogo isso aqui aqui E ninguém te viu, né Eita, eita Nossa, pelo menos a gente matou, velho Mata, mata, mata Oito botas Beleza Beleza Ai, ai Preciso do meu pipe Pipizão Opa Ninguém te viu, hein Beleza Eu vou pegar este Sérgio Eu vou pegar este Sérgio Eu vou pegar este Sérgio Ih, o oito bit vai morrer Oito bit vai morrer Ai, ai, ai Filha da mãe, velho Tomei mó susto, velho Mano Esse mapa de mato Quebrou com a gente, velho Porque A parte boa é que a gente tem uns tanquezão aqui Para causar dano Tipo o Daryl e tal Então É bem suave Esse cara vai fugir Então não vale a pena eu ir atrás dele Boa Jogar isso aqui Joga matar o Daryl Caraca Esse Sérgio me atrapalhou, velho Mas beleza O que importa aqui é causar o dano, velho Óbvio que eu quero ganhar, né, mano Boa Que isso O cara perdido ali na Disney Boa Tá uma torretona aqui do oito bit Vai tomar Nossa Quase, quase, quase Beleza Ah, os caras Tá brincando que os caras não matou, velho O cara não matou, velho Caramba, mano Perdeu aqui Será que quanto de ponto de dano a gente causou? Será que a gente causou um pouco mais? Vamos ver aqui Cara, acho que essa aqui foi pouco, velho Cadê? Cadê, cadê, cadê? 23, mano Caraca, dá pra completar ainda Ainda dessa Ainda aqui no vídeo, velho Bora pra mais uma partidinha Boa, rapaziada Bora lá Dessa vez o mape é aberto, pelo menos Mas, cara Demorou praticamente um minuto pra achar a partida, velho Tipo, um minuto pra achar a partida, velho Então isso é um saco Mas, enfim Essa é a parte ruim de ter Brawler alto, velho Mas, bora lá Esse Dyna vai tomar Vai tomar Vai tomar Belezura Pega as gemas aí Birão Boa 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 Eita, eita, eita Olha o rato aqui, velho Olha o ratão Vem cá, vem cá, vem cá, pilantra Boa Consegui matar Vou utilizar aquele pipizão, ó Dá uma nadadinha aqui Boa, 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 boa Ó, vou dar a volta, vou dar a volta, vou matar geral, ó Ai, ai, ai Nossa, achei que ia pegar, velho Mais de boa, mano O que vale aqui é a zoeira, velho Ai, ai, ai Nossa, consegui matar GG Cara, eita, que isso Nossa Um rolo compressor passou aqui, velho Beleza Ô, louco Ô, louco Haha, que da hora, velho Eita Ah, não Pelo menos ela morreu, velho Mais de boa Vou jogar isso aqui aqui Mano, esse mapa é bizarrão, velho Caraca Beleza Que eu jogo isso aqui aqui Que eu jogo isso aqui aqui Belezura Que eu jogo Pipizão, ó Vou dar a volta Ou vou matar esses loucão Ó o Dain, ó o Dain Bum Mano, bem da hora, velho Curto bastante jogar com a Nani A Nani, tipo, é um brawler que Sei lá, mano Eu, eu acho ela Eu não acho ela tão difícil assim de jogar Uma brawler bem da hora Aqui, ó Completamos, velho Completamos aqui a missão A outra missão é Causar 60 mil pontos de dano, cara Por que não? Por que não, velho? Por que não a gente causar 60 mil pontos de dano No Futebrow, velho? Mas bora lá Vou colocar aqui esse Star Power Pra causar mais dano E bora lá Bom, rapaziada Bora lá Parte ruim é que vai ter A gente tá com o aleatório E a gente já tá com o counter aqui Que é o Frankzão Eita, 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 eita Eita, eita, eita E o Primo O Primo também é um É uma desgraça, velho Nenhum Aí, já perdemos, velho Sacanagem O Primo não tem como, velho O Primo, tipo Pega todos os tanques, velho Não dá O Primo é muito bom contra os outros tanques Mas enfim Esse Primo tem que Boa Eu tenho que manter uma distância legal aqui, velho Beleza? Aqui, ó Ah não Se eu utilizar a Outbraba A Outbrabo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, ai, ai Ok Mantenha a pressão Mantenha a pressão Sem... Quando você estiver jogando, rapaziada Não precisa morrer toda hora, não Joga de boa, velho Joga isso aqui Joga isso aqui Joga isso aqui Joga isso aqui Ai, ai, ai Ah, já era, velho Caramba, velho Mas enfim Eu acho que a gente até causou bastante dano Mas a gente perdeu É, não Nossa, perdeu nada, velho O cara é o Brabo O cara é o Brabo Não Morreu Morreu Boa Dá tempo Brabo, Brock, Brabão É o Shop Brabo Ah, tomamos o gol, velho Mas GG, mano Essa não tinha muito o que fazer Quanto que a gente pegou? Quanto que... É, 18, mano Acho que a gente não vai completar isso aqui não Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas enfim, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece de deixar aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Tamo junto Até a próxima Fui E aí Tchau Tchau, tchau.